Se você ama dragões e maquiagem, chegou o seu momento de glória. A youtuber trans Mentira Dragon lançou a sua própria marca de maquiagem, a Dragon Beauty. A marca nasceu com dois produtos, uma paleta de pós e um corretivo salmão. E uma notícia para aquecer os nossos corações. A Dragon Beauty é a primeira marca de make que foi criada e é totalmente comandada por uma pessoa trans. Hoje em dia a marca já possui outros produtos, como a paleta de sombras, paleta de contor e outras coisinhas. Mas hoje focaremos em uma parceria da Mamãe Dragão com uma marca super famosa aqui nos Estados Unidos e todo mundo ama. De quem eu estou falando? É claro que é da Morphe! Agora, gente, eu quero deixar bem claro que este vídeo era para ter sido gravado desde dezembro. Mas, Igor, por que você não gravou esse vídeo? Igor estava com preguicinha no rabo, isso mesmo. Fazia muito tempo que eu não postava vídeo de maquiagem aqui. Então, eu sei que vocês aí no Brasil estão super ansiosos para conhecer um pouco mais sobre ela. Então, eu decidi fazer este vídeo agora. Desculpa, desculpa. Sem mais conversa, sem mais conversa. Agora, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem. Não me deixa saber. Mas, sem mais conversa, roda a vinheta. Eita, que estão todos curiosos, querendo conhecer esta paleta. É igual, então eu não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, é... Nossa, que eu estou nervosa. Está a nossa queridinha. Nossa, que eu estou nervosa. Gente, esta aqui é a embalagem da paleta. Mas, eu também não trouxe só a paleta que a Morphe lançou junto com a Nikita. E eu trouxe também o kit de pincéis para sombra. Vamos começar com o kit de pincel. O kit de pincel vem nesta embalagem linda, na qual vem aqui a letra M de Morphe com a logomarca da Nikita, que é um dragão. E embaixo vem o nome Morphe e o nome Nikita nesse 3D lindo. Quando você vira para trás, temos os pincéis que estão incluídos neles. São, ao total, 8 pincéis em 7 pincéis. Mas, Igor, que coisa mais louca. 8 pincéis em 7 pincéis? Isso mesmo, pessoal. Para ser mais exato, são 7 pincéis. Sendo que 1 é 2 em 1. Vem, que viagem é essa, véi? Vou abrir aqui com vocês, tá? O pincel vem em um saquinho e em saquinhos separados. É muito saco, é muita poluição no meio ambiente. Concordam comigo, pessoal? E vou mostrar só um, tá? O resto vocês vão ver usando na prática. Tá bom, querido. O pincel é bem lindo, vem com a logomarca, com o nome dela, Nikita, em verde. E aqui, roxinho e ele preto. E as cerdas estão ótimas. Bem perfeitinhas mesmo, ó. Mostrar um por um a vocês. Esse aqui é o 2 em 1, tá? É o de sobrancelha, ó. Tem esse aqui de suar bem pequenininho. Esse aqui de suar bem grandinho. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. E aqui a paleta, tá? Já ia abrindo sem mostrar pra vocês. E atrás vem ela. Desenhada em mangá. Eu acho que é assim que chama. Muito linda. E uma mensagem dela que eu tô com preguiça de ler, gente. Desculpa, mas é essa verdade. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. A paleta é muito linda. Vem nesse saquinho protetobolha. Muito linda. Com essa coisa bem futurista, tá? E aqui atrás, falando dos direitos naturais. Quando você abre a paleta... Tem essas cores magníficas e bem diferentes. Morphe aí no Brasil, ela é conhecida no mundo todo, né? Vamos ser bem sinceros, essa marca. Só que a marca Morphe, uma coisa que eu não concordo, é o valor que é vendida aí no Brasil. É um valor absurdo, gente. Eu sou rica! Eu sou rica! Se bem que as coisas aqui são meio mais baratas, mas essa paleta me custou 30 dólares. E o conjunto com os pincéis me custou 20 dólares. Ai, que delícia! Igor, é boa? Não sei. Igor, e como é que você não vai te falar? Gente, eu vou maquiar aqui com vocês. Já tô com a pele feita, só não tô com o batom e nem tô com o olho. Então, eu vou maquiar aqui com vocês. Não vou passar pó embaixo pra proteção, nada, coisa nenhuma. Vamos fazer aqui tudo no ao vivo nas cores. Pra gente avaliar se ela esfarela ou não, tá bom? Vamos avaliar tudo aqui junto. Igor, como vai ser um olho? Vai ser um olho simples, vai. Porque faz muito tempo que eu não auto-me maquio, ok? Faz muito tempo que eu não faço auto-maquiagem em mim mesmo. Então, vai ser uma coisa simples, vai. Se ficar feio, não sei o que é que eu posso fazer. Mas vai ser isso aí. Você é brava? Por que você tá brava? Então, pessoal, vou começar a minha maquiagem com essa cor aqui. Vitana, tá? Ele é um roxo, meio rosa, uma coisa assim. E vou passar ele por toda a minha pálpebra. Bora lá? Um pouquinho, ó, no início do olho pra perto da sobrancelha, tá? Eu gosto dela bem próximo da sobrancelha aqui no começo. Me dá uma pegada dos anos 90. E aqui eu desço e dou uma leve puxada. Ok? Vou repetir do outro lado e volto já com esse outro lado repetido. Uma hora depois... A cor quitana já foi passada em toda a minha pálpebra, como vocês podem ver. E eu puxei, assim, um sujinho, tchum, 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 na ponta. Agora eu vou vir com a cor Islay, tá? Vou pegar... É um roxo mais escuro aqui, ó. Pra me fazer a transição. Só que essa, gente, eu não vou subir tanto, tá? Vou passar aqui só na transição mesmo. E, menino, o que é que vocês acharam dessa amizade dela com a Anitta? Eu nunca tinha visto as tuas juntas. Eu fui ver agora nos stories de Anitta. Ela em Aspen. Tá sendo uma espécie de maquia e fala. O que é que vocês acharam? Eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Teve umas meninas que estavam com a Anitta que eu não gostei muito, não. Acho que aproveitaram muito de Anitta. Mas a Anitta eu gostei muito, porque ela é muito transparente. Eu acho que as duas super se combinam. Estão listas? S***, mano. É o f*** de dança. S***, ever. Ok. Parece a mesma corzinha, mas é uma espécie de transição, tá? Mas maquiagem é isso mesmo. É você se reinventar. Não existe aquilo que é certo, que é errado, não. Tem as técnicas, tem. Pra você executar, o profissional executar na cliente. Mas eu costumo dizer que a maquiagem é muito mais do que um atendimento. Principalmente a automaquiagem. A automaquiagem, pra mim, é uma forma de expressão. Então, em mim mesmo, quando eu vou me maquiar, eu tento fazer totalmente diferente do que eu faço às vezes cliente. Que é a minha maneira de me maquiar, a minha maneira de me expressar. No atendimento é uma coisa totalmente diferente. Agora eu vou pra o próximo... Ó, vocês viram que eu passei nos dois olhos e nem falei, né? Que ia passar em um no outro. Mas eu passei nos dois olhos. Só pra dar uma transição. A gente já deu um escurecimento. E já consegue enxergar. Olha como ficou lindo esse puxado aqui. Linda, igual a Barbizinha. A Inglucções Rosa tem uma corzinha aqui clara, que se chama-se Sakura. Eu vou pegar essa cor Sakura, tá? E eu vou tá passando ela aqui, nesse meu esfumado aqui, tá? Só pra gente dar uma luz, já que ela é uma cor clara. Olha como é linda ela. Tá? Eu vou passar aqui. Aí eu volto com o meu pincel sujo e passo por cima. Eu adoro, porque ele é um rosa pastel. Eu acho que é muito lindo. Olha o tchan que deu e uma vida que deu. Repetir do outro lado, tá? Dá uma acendida aí. Pega o pincel sujo com a outra cor. Cor, me pinta e a cor... Outra cor que eu não esqueci o nome. Pronto, fiz isto. Agora, pessoal... Eu vou pegar esse pincel aqui. Antes eu ir pra parte de cima, eu vou fazer a parte de baixo. E vou pegar uma cor que é um azul. Eu não vou saber pronunciar esse nome, que é um nome... Eu acho que é o nome do país dela. Não sei nem na outra equita é. Vocês sabem, vocês dizem aqui embaixo. Não sei se ela é tailandesa, filipina. Eu não sei lembro. Peguei esse azul. Tá aqui, ó. Esse azul aqui de baixo. E vou passar aqui embaixo dos meus olhos. Gente, olha que glã tá ficando, tá? Não foi nem... Assim, uma maquiagem planejada. Pronto, já repeti. Na parte de baixo, gente. Gente, olha a luz que deu. Olha esse glã. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Agora eu vou pegar essa corzinha. Chama-se Matrix. Tá vendo? E eu não vou usar cola, porque eu quero só dar um efeito de luz. Vou pegar essa corzinha e vou passar aqui, ó. Se eu colocar cola, ele vai fixar mais. Mas eu quero tipo assim, fazer como se fosse os brilhinhos saindo da parte de baixo. Olha que charme, gente. Vou fazer do outro lado aqui pra vocês verem. Espero que vocês enxergam melhor. Vou pegar o cabelo do meio. Só o brilhinho, ó. Isso aqui também ficou um pouquinho pra baixo, mas vocês me perdoam. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Agora eu vou pegar esse mesmo brilhinho e vou fazer aqui, ó. Um ponto de luz. Olha que glamour. Meu sonho se tornou realidade. Agora eu vou experimentar uma sombra que eu tô muito curioso pra experimentar. É esta aqui, ó. É uma que é como se fosse um zebrado de roxo com verde. Eu vou passar ela aqui nessa região do olho. Ah, ela é como se fosse um creme, pessoal. Que linda. Boa barbizinha. Esta barbiguel. Review a violation. I like fast. Gente, ela é linda. É, eu tô me sentindo um... adorável. No olho, ela fica uma coisa linda. Só que elas se misturam. Lógico, né? Elas se misturam, mas fica uma cor muito linda. Diferente, né? Muito diferente mesmo. Repetindo o outro e volto. Uma hora depois... Já coloquei aqui, gente. Como vocês podem ver. Agora tem uma cor que se chama Full Fantasy. Eu vou pegar essa cor. É um brilhinho também. Um brilhinho com preto. Sei lá que coisa. E vou passar aqui, ó. Vou voltar com o brilhinho. Aquele Matrix que eu usei. E vou reaplicar aqui, ó. Paco. Bufo. Que aqui eu apliquei com força e a canalha, a make-up. Gostaram do olho? Ó, aqui embaixo ela esfarelou um pouquinho. Pigmentação boa, mas esfarela, tá? Coisa que não é nem muito comum na Morphe. Aquela cor que eu mostrei que era misturada, ela ficou assim, ó. Misturou a cor. Tem outras cores muito bonitas. Ai, tem um cintilante aqui muito lindo. Deixa eu botar debaixo da sobrancelha. Esse cintilante aqui, ó. Olha que coisa linda ele. Vou botar com o dedo. Muito lindo. Pra botar debaixo da sobrancelha, fica lindo. Nossa, ele é lindo, gente. Olha o efeito que ele deu. Não vou limpar a parte de baixo. A única coisa que eu vou fazer sem filmar, já que o foco é todo na sombra da Nikita com a Morphe. Eu vou colocar os cílios e vou colocar o batom e volto pro close final e dar os meus detalhes finais, tá bom? Linda, de dentro pra fora. Simpática, humilde, perfeita. Falta uma, né, gente? Essa aqui vai responder a vocês. Pronto, pessoal. Agora, tá um baguncinho aqui, mas olha, já colei os cílios, peguei um bem credão, mas quando eu fui ver o tamanho, já tinha passado o colo. Então, pra não instruir, acabou ficando esse mesmo. Tá bem colado? Eu não garanto não, mas é o que temos pra hoje. Sobrevivência. Sobre-visem-se- Sobre-visem-se- É tipo sobre-visem-se- Como é que é? Sobre-visi- Desculpa, eu arrotei Cílios é vida E passei um batomzinho também Vamos lá sobre a paleta 30 dólares no Brasil 30 dólares aqui nos Estados Unidos No Brasil não sei quanto é que custa Igor compraria no Brasil Não Igor compraria nos Estados Unidos Sim, porque é mais barato Mas se fosse pra me comprar em real Eu não compraria Porque eu acho que tem outras paletas Que já tem cores, como a da James Charles Já tem quase todas essas cores É mais marketing mesmo Da Moth lançar com o nome dela Entendeu? Então eu acho que não vale a pena Se você já tem a James, então vale a pena comprar Tem muitas cores aqui Que É quase igual a dele E outra coisa Esfarela muito Muito, muito mesmo Só que as cores que eu usei foram cores claras Então vocês não percebem muito no vídeo Mas eu estou dizendo aqui Com toda sinceridade pra vocês Que esfarela sim Pincéis Amei Não sei se tem aí no Brasil Se foi pro Brasil Ou se só foi aqui nos Estados Unidos Mas os pincéis Eu adorei muito Foi demais Inesquecível Foi ósseo Fácil de aplicar De esfumar Quando esfarela A culpa não é do pincel Realmente é da sombra As cores São incríveis Apesar já tem outras paletas Mas por exemplo Esse glitter Eu não tinha outra paleta Mas é um glitter Que você encontra Em qualquer outra coisa Então tipo assim Uma paleta Que eu indicaria Pra comprar Nota da paleta Total tudo Eu dou nota Oito Eu estou me sentindo Adorável Tá bom Porque eu gosto Eu quero ver ela brilhar Mais Se gostou desse vídeo Deixa seu like Ative as notificações E se inscreve no canal Tá bom pessoal Se não gostou Desculpa Fica pra próxima E agora fiquem com o close final Nossa cara Tô nervosa E agora fiquem com o國 Segundo Tchau, tchau Tchau, tchau